Temperatura beirando os 40 graus em Goiânia e região metropolitana, os memes desse calorão ganharam as redes sociais. É ovo frito no meio da rua, sandália derretendo, mas uma foto que também virou meme chamou a atenção dos internautas. A de uma caixa d'água derretida por causa do calor. Muita gente diz que a foto é montagem, outros não acreditam que o calor possa ter feito isso. Mas será mesmo que esse calorão é capaz de derreter uma caixa d'água? Pois é, a nossa equipe também ficou curiosa com relação a essa foto que ganhou as redes sociais e nós, como bons jornalistas, vemos atrás dessa história. Mas não é que o negócio é verdade mesmo? Estamos em Goiânia, olha a caixa d'água derretida aí. Carla, como é que é essa situação? Quando é que você percebeu que essa caixa d'água sua tinha derretido? Eu percebi quando eu estava fazendo minha filha dormir e escutei os estralos. E aí nesse estralo, na hora que eu vi, só vi a água descendo e o grito vindo e o desespero, porque eu pensei que tinha quebrado. Nunca imaginei que estava derretendo. Aí eu vim correndo, já liguei para minha mãe. Mãe, a caixa derreteu, derreteu. A vizinha ligou, preocupada, e aí eu vi só a água acera. Dona Juraci, quando ela ligou para a senhora e disse, mãe, a caixa d'água derreteu, o que a senhora pensou na hora? Eu não pensei em nada, eu só fiquei sorrindo. Me deu uma crise de riso. A senhora deu uma crise de riso? Dei, porque assim, eu pensei, nossa, o que está acontecendo? Pensei que era brincadeira dela. E quando ela tirou a foto que me mandou, eu falei, Carla, eu não conseguia falar. Eu só ficava sorrindo, porque eu fiquei assim, acho que o meu nervosismo foi de sorrir na hora. Desde que a caixa d'água derreteu, Carla está sem água em casa. Ela até comprou uma caixa novinha e agora espera encontrar um encanador para fazer o serviço. Esse engenheiro civil explica que é sim possível que a caixa d'água tenha derretido por causa do calor. Pode acontecer de que um problema da fabricação, ou um problema nesse lote especificamente, essa caixa pode não ter sido fabricada dentro dos padrões normatizados. Mário ainda faz um alerta para quem tem esse tipo de caixa d'água de plástico em casa. O melhor a se fazer nessas condições é sempre colocar essa caixa d'água protegida, debaixo de um telhado ou sobre a laje. Essa é a melhor recomendação.